Música Sou calvói, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina Nossa equipe foi até os lençóis maranhenses conhecer a vaquejada de Barreirinhas Em uma das mais belas cidades do Maranhão, que está localizado na mesorregião norte do estado Música O evento é considerado a maior festa cultural e popular do polo turístico dos lençóis maranhenses Está dentro do circuito maranhense de vaquejada e aconteceu entre os dias 17 a 24 de julho Atraindo uma multidão para o evento que teve diversas atrações musicais Música Ainda aconteceram atrações culturais que se apresentaram neste grande evento Como o Boi Pirilampo e suas belas índias Um forró tradicional com personagens do folclore nordestino A quadrilha Explode Coração de Rosário animou o público presente Música Elas são belas mulheres e fizeram parte da programação artística do evento Eu estou falando da princesa, da duquesa e da rainha Você é a? Rainha da vaquejada, Alana Martins Alana, como é que foi esse critério? Foi rigorosa a escolha? A escolha é um pouco rigorosa, né? Porque tem uma seleção Mas eu me sinto muito feliz por ser a rainha da vaquejada da cidade Para mim é um grande privilégio representar Barreirinhas Que é uma cidade muito turística E eu só tenho a agradecer por esse título A princesa também fez parte da programação Seu nome é? Meu nome é Ravenha, princesa da vaquejada Como é que é ser a princesa da vaquejada? Ah, é muito bom porque é quase no primeiro lugar, né? Foi minha amiga Alana que ganhou o primeiro Mas eu estou muito feliz com o título de princesa Porque eu sou a princesa mesmo Nada na praça é rainha porque eu sou muito nada na praça E você é a duquesa? A duquesa, a raiva xixinha Na realidade a gente entra com o intuito de todas serem rainha Todas vêm, todas as meninas se preparam para ser rainha Mas aí a partir do momento que uma rainha é escolhida A gente fica à vontade para ser o que vem é Porque a gente se sente à vontade A gente vem para cá para ser a rainha, uma duquesa, uma princesa E a gente curte isso A gente vive essa semana como uma rainha Dependente do cargo que a gente leva a faixa A gente vive como uma rainha Certo Elas foram escolhidas num processo criterioso de julgamento Estão aí E a gente continua com a programação de repente Tá chegando lá de fora E aí eu não conhecia Coqueira da Bahia Reveu bem agora Quer ir mais eu Vamos Quer ir mais eu Agora Outro destaque da programação foi a dupla de violeiros e repentistas De renome nacional Moacir Laurentino e Geraldo Amâncio do Ceará Retrato e outros da televisão Estão de máquina na mão Fotografado na hora Tudo que a gente decora E as coisas que a gente cria Coqueira da Bahia Quero ver meu bem agora Revoi, reboi Vaqueiro valente derruba esse boi Revoi, reboi A alegria do povo é a queda do bui Tão chufal e chufaldeiro Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro A missa do vaqueiro dava início à festa cautre Que reuniu dezenas de cavaleiros em frente à igreja matriz da cidade E em seguida realizaram um cortejo que se dirigiu até o parque do vaqueiro Iniciava-se então a tão esperada corrida de morão A vaquejada é a festa mais popular e tradicional do ciclo do gado nordestino O evento marcava apenas o encerramento festivo de uma etapa de trabalho Mas com o tempo, os coronéis e senhores de engenho Perceberam que a vaquejada poderia ser um passatempo para suas mulheres e seus filhos Tornaram a corrida de morão um novo esporte E uma verdadeira festa para os piões e admiradores da vaquejada Correndo atrás do primeiro lugar? É o som de todos, né? Todos estão aqui em busca do primeiro lugar Se ganhar? Se ganhar, só agradecer a Deus e a toda a torcida aí Hoje, pra mim, é um dos melhores esportes que tem no Brasil E eu agradeço a Deus por estar nesse momento aqui e a todos meus amigos Tô gostando da vaquejada dele, tá no horário certo Vai acabar cedo, que tem que acabar cedo Que a gente tem os compromissos da gente em casa Não pode ficar até tarde, no final de semana Tô gostando da vaquejada do homem Dentro do parque, uma estrutura que funcionou todos os dias Chamou a atenção por se assemelhar a uma casa do campo Era a casa de farinha Que funcionava durante os dias com o café da roça E também durante as noites, com a venda do artesanato Confeccionado da matéria-prima do Buriti Essa matéria-prima aqui, ela é o quê? Fibra de Buriti A senhora mesmo, quem consegue ela? É, nem toda vez, porque fica difícil Primeiro é o homem, né? Que vai tirar lá no... Lá no... Na beira do rio Na mata ciliar, porque nos pés altos No baixo não pode tirar Aí a gente tem todo o cuidado ambiental também A gente não tira um atrás do outro De três em três meses, pode tirar o olho de palha Vai ser melhor da figura do Buriti Porque a gente faz muita coisa Porque o Buriti se aproveita tudo, né? Desde a palha, do talo Tudo a pessoa se aproveita O que é que mais sai pra venda? O brinco Os brincos Comidas típicas e regionais tradicionais do campo Também foram servidas na Casa de Farinha O que é que é estar hoje na Casa de Farinha Fazendo esse trabalho aqui? É, é muito bom, né? É gratificante Porque a gente é uma comunidade próxima Ser chamada pra trabalhar aqui Essa casa que faz o maior sucesso É muito bom É reconhecimento, né? Pelo trabalho da comunidade Das pessoas que estão trabalhando aqui hoje E a sua avaliação Para as pessoas que vêm até vocês aqui O que é que elas procuram? O que é que elas gostam? Elas gostam muito dos bolos, né? Os bolos da mandioca Da macaxeira principalmente É, elas gostam principalmente desse trabalho Que é bastante rural, né? Então elas vêm procurar os produtos do campo E o que é que é mais pedido aqui Pelos seus clientes? O beijo Aqui é todo mundo com a mão na massa E até o processo de farinha É realizado em todas as suas etapas Como a de descascar a mandioca Triturar Para depois levar ao tapeti Para tirar a parte venenosa Fazer a farinha não é uma tarefa fácil Envolve dedicação E muita disposição E José, por que no lugar do roto está usando o gadane? É porque a farinha fica mais solta Fica bem certinha, né? Porque às vezes tem farinha no rodo Não fica certo assim, não Isso faz toda a diferença na hora? Faz Toda a diferença é no gadane Ralar o coco também faz parte Afinal é ele quem vai dar um toque especial Ao sabor do beijo Que é uma das iguarias mais pedida na casa de farinha Consegue vender bem aqui a tapioca? Vendemos bem, muito, bastante Só vende tapioca ou vende outra coisa? Não, tapioca, o bolo, tudo que vem da mandioca A massa do beiju, o beiju é marapatá, que é o beiju da massa, né? O biscoito, é muita coisa que ela dá A mandioca, né? A massa dela dá assim tanta coisa Importante, é muito bom e a gente ganha com isso, né? E a bebida? A casa de farinha trouxe também para a exposição um pequeno alambique Onde é fabricado a água ardente da mandioca Referindo-se a uma atividade comum na zona rural de Barreirinhas Nós pegamos o beiju, né? Passa 15 dias ele abafado ali para ele fermentar, né? Depois de ele fermentar, a gente passa mais 8 dias Para a gente chega e coloca aqui no pote aqui do alambique Aí ele começa a cozinhar, a cozinhar, a cozinhar A água aqui é só para esfriar Porque ela passa aqui muito quente, né? Aí aqui é só para esfriar Aí a gente para aqui no pote aqui Ali é o produto final Aqui é o produto final, aí termina, né? Aí a gente tira aí Primeiro sai uma partezinha que é muito forte Que a pessoa não pode beber, né? Aí ela termina, a gente começa a cair Aí a gente tem mais 2 litros de uma maçalhaga para misturar Porque ela fica muito forte Aí fica suave aí Daqui a pouco vai começar a cair aí E vai para o pessoal provar A Casa de Farinha é uma exposição E um projeto que resgata o homem do campo para dentro do parque Outro projeto à exposição chamou a atenção dos visitantes Inclusive de turistas que elogiaram o sistema Esse sistema é muito interessante Eu acho que o aspecto mais importante dele É um aspecto humanístico Ele consegue transformar o pequeno agricultor Em uma pessoa independente O pequeno agricultor não vai precisar depender De receber uma doação Um benefício vindo de fora A pessoa com a própria família Ela vai conseguir gerar os alimentos Que ele precisa consumir Isso dá muita dignidade para ele Isso é imprescindível E ele desenvolvendo um pouco mais esse projeto Na hora que ele desenvolver a maestria Ele vai conseguir criar mais alimentos E vai conseguir até vender Para conseguir uma renda melhor Quem sabe ele consegue utilizar essa renda Para promover uma educação melhor para os filhos Então com os filhos com uma educação melhor A família vai progredindo Então é um projeto, uma iniciativa muito interessante Aqui é o segundo passo do Bolsa Família Porque o Bolsa Família A família recebe a renda Mas às vezes a família não vai para frente Porque é difícil A família não tem condição de ir para frente Com esse projeto A família consegue ir para frente com independência É aquela história Em vez de a gente dar o peixe A gente ensina a pessoa a pescar O sistema integrado alternativo Para a produção de alimentos É o verdadeiro Bolsa Família Do produtor rural Com ele Agricultores podem aumentar a sua renda Além de poder alimentar Toda uma família de até 12 pessoas O Sisteminha foi criado pela Embrapa Meio Norte E sua tecnologia Disponibilizada para melhorar a renda Do agricultor familiar Seu principal objetivo É balancear a segurança alimentar Oferecendo ao produtor E sua família proteína Fonte de energia e carboidrato Além de permitir Que seu excedente seja comercializado O projeto foi trazido Para dentro do parque Como forma de vitrine Para quem visita a exposição Esse projeto Ele teve início Quando A Equipo Voado Foi dado início Esse projeto Ele foi dado início No ano passado Nós No meado de agosto Do ano passado Nasceu uma proposta Uma ideia No momento que nós Assistimos Tivemos a informação Que a Embrapa Tinha feito uma pesquisa E estava liberado Esse resultado Dessa pesquisa E logo em seguida Nós fomos A Embrapa Para a Naíba E nasceu Uma ideia De nós Trazermos ele para cá Então o Barreirinhas Se preocupou E começamos A selecionar Essas comunidades A ver os produtores Porque na verdade Não podemos Dar o primeiro passo Errado Esse primeiro passo Tem que servir Como você falou Perfeito Por ser Hoje A gente acreditar Muito nesse projeto E esse projeto Vem justamente Foi feito Justamente Para essas comunidades Comunidades pequenas Como nós Somos Não precisa nem dizer Mas somos De uma região Muito pobre Nessa região Onde estão Esses 11 municípios Então hoje Nós temos Praticamente Já 22 sisteminhas Desses sendo implantados 22 projetinhos Desses sendo implantados Já era para ter mais Pela procura Pela demanda Mas nós temos Que ir devagar Então esse trabalho Do sisteminha Nesse primeiro momento O produtor Tem que receber Nós preparando A família Conversando com a família A família tem que Assumir esse projeto Não é só o produtor Não só o dono da casa Mas toda a família E uma das coisas bacanas Dessa história toda É que a produção De milho Feijão Ela é feita também Assim como é feita A questão do frango Você não planta O milho Num dia só Você planta De 8 em 8 dias Você planta esse milho Tá Preparando as mudas Se eu tenho uma fileira Que pega Por exemplo Que vai Eu vou plantar Numa fileira 30 pés de milho Eu vou preparar 40 mudas Dentro de um copinho Descartável Eu vou preparar 40 mudas Para tirar As 30 melhores Para poder ir Para o local definitivo Então nesse momento Eu já encantero Daqui a 8 dias A que eu vou Levar para a segunda fileira Então vai chegar O ponto que você tem Todos os dias do ano O milho na mesa E é milho também Para vender o excedente Que você não vai comer milho Todo dia Toda hora Então você também Tem que pensar nisso A manutenção E a geração de renda Para manter essa família Então é assim Com feijão Com milho E com outras culturas Foi tudo bem Bem preparado Bem pesquisado E uma coisa Encaixando na outra Uma coisa Encaixando na outra O Sistemin Embrapa Segue o modelo Agrícola sustentável Aproveitando atividades Comuns em suas regiões Implantadas Em Barreirinhas Esse tripé tecnológico Consistiu em atividades De psicultura Avicultura e humus Em associações Com outras atividades Como a horticultura E a criação Do porquinho da Índia A coisa mais assim Que eu vejo É a questão Do porquinho da Índia Pelo que eu estou vendo O porquinho da Índia Eles não querem comer o bichinho Eles acham que aquilo ali É para ter como estimação Na verdade Quando chegam aqui Eles querem comprar Para o filho Que achou bonito Aquela coisa Mas logo que a gente fala Que aquilo ali É uma fonte de proteína Para alimentação da família Eles acham que Eles não devem comer o bichinho Mas na verdade Ele é muito importante Dentro do projeto Muito importante Está certo? E a psicultura No caso A criação do peixe Hoje vocês usam a tilápia Existe também a possibilidade Da cria do tambaqui Não existe aquela Aquela coisa do produtor Querer ganhar mais Querer aumentar mais o tanque E isso acaba prejudicando o projeto? Na verdade A Embrapa pesquisou um tanque De 4,40 O tamanho do Do tanque Um tanque redondo De 4,40 Então Esse tanque Ele pesquisou Com toda uma propriedade Com toda a responsabilidade E isso tudo foi feito assim Dentro de uma pesquisa De vários anos E a gente pode até Crescer um pouco Esse tanque Mas na hora que ele passa A ter uma condição De eu colocar Tipo 500 Peixes Num tanque desse Eu vou começar A criar um problema Esse modelo Hoje empregado Pela Prefeitura Pela Secretaria de Agricultura É um projeto sustentável Que não agride O meio ambiente Isso é bom? É Na nossa avaliação Uma das importâncias Desse projeto Integrado De alimento Onde vai garantir A alimentação alternativa Para as famílias Dos agricultores Uma das importâncias É o impacto No meio ambiente Que isso diminui Em 90% Do que é hoje A agricultura Na roça No toco Roçando e queimando Todos os anos Grandes áreas E aí termina Impactando muito Sobre o meio ambiente Então esse sistema Veio para substituir Superar essa dificuldade Que a gente tem De ter alimentos Saudáveis Alimento orgânico Todo dia na mesa Do trabalhador Da família E garantir a sustentabilidade Do meio ambiente Então o senhor avalia Como positiva Essa ideia Positiva É uma alternativa Acredito que é alternativa Para toda a nossa Agricultura familiar Não só de barreirinha Acho que do estado Do Maranhão Que é um estado Agricultável Que tem potencial Para fornecer O mercado interno E exportar Através desse sistema Porque toda a família Tem acesso A um sistema Barato É um projeto Barato Onde todos os agricultores Podem ter No fundo do seu quintal E numa pequena área Essa produção De alimentos integrados Que aí vai garantir A alimentação Todos os dias Saudável Para a família E uma outra importância Nesse sistema Integrado De produção É que O aproveitamento Dos restos Você forma O minhocaro A questão da compostagem Você tem Adubo orgânico Todo dia Para você Na sua propriedade Fazer isso Com aproveitamento 100% De tudo que você produz Numa pequena área E você ter A tranquilidade Da sua alimentação Todos os dias Na mesa Para abastecer Sua família E essa foi a estrutura Da Casa de Farinha Com exposições Voltada para o homem Do campo Em seu caráter social Então isso é importante Aqui Por esse movimento Cultural E por essa vaquejada Passam todas as comunidades Rurais De barrerias E o primeiro lugar Que elas entram É na Casa da Farinha Porque toca Toca culturalmente Essa gente Na mesma hora Que eles entram Aqui Eles se sentem Nas suas raízes Mesmo as pessoas Que são de barreirinhas Que moram fora daqui E que nesse período Vem para a vaquejada Eles não deixam De passar pela Casa de Farinha Porque a Casa de Farinha Relembra a infância A Casa de Farinha Relembra o avô Relembra os pais As propriedades De cada um A labuta O trabalho O labor De cada um Na lavoura E essa vaquejada Desse ano Ela teve um fator Muito importante Porque houve uma integração Muito boa Com os turistas Porque foi muito Divulgado nas posadas E é interessante Como os turistas Eles têm uma curiosidade Muito grande Pela Casa da Farinha Pelo que acontece No mundo rural Dessa cidade E portanto De outros lugares Porque aqui É apenas uma mostra Do mundo rural E em mais uma noite De apresentações A festa rolava solta Dentro do parque As crianças Também se divertiam Dentro do parque Galera O que é que motivou Você a vir para a vaquejada? Ver pessoas diferentes De movimentação Porque acontece só Uma vez no ano aqui E aí a gente sempre Tem que estar acompanhando E trazer as crianças Também Para dar uma olhada Em parque Bichos Apresentações O que é que você acha Desse esporte aqui No município? Muito bom Ótimo Ótimo demais Eu particularmente Eu gosto De olhar os bichos Por causa dos bichos Animais Eu gosto demais E as crianças Estão gostando? Com certeza Está gostando? Sim Pretende voltar Ano que vem? Não Se a mamãe quiser Né? No último dia De vaquejada Realizada na arena Folclórica do município Deixava os peões Mais competitivos E esse é o momento Em que a disputa Dos profissionais Vai ficando cada vez Mais acirrada Agora Basta saber Quem vai levar O primeiro lugar E valeu, boi! Os vaqueiros disputaram 102 mil reais E premiações Mas para chegar até aqui Eles tiveram que enfrentar Algumas quedas O cansaço dos animais O estresse O sol Quem marcou presença Foi o público Esse não poderia faltar Crianças Homens e mulheres A 33ª vaquejada De Barreirinhas Uma festa de luzes e cores No coração dos lençóis Teve seu fim No último dia 25 de julho E sua premiação Aconteceu na Casa de Farinha E a certeza do sucesso De uma das festas Mais tradicionais Da região dos lençóis maranhenses No calvão sou forrozeiro Sou vaqueiro Sou pião Viajante e caminhoneiro Trago amor no coração Fico levando minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou de praforro Vem cá Vem cá Não vou dar cheio